Se veste de baiana Diz que é Salomé Cuidado, minha gente, esse tipo de rapaz Diz que é gente bem, ninguém sabe o que ele faz Se perde o lotação, nervosinho bate o pé Se veste de baiana pra fingir que é mulher Vai ver o que é, vai ver o que é Vai ligar o que ele diz que é Salomé Vai ver o que é, vai ver o que é Cuidado, minha gente, esse tipo de rapaz Diz que é gente bem, ninguém sabe o que ele faz Se perde o lotação, nervosinho bate o pé Vai ver o que é, vai ver o que é Vai ver o que é, vai ver o que é Se veste de baiana pra fingir que é mulher Vai ver o que é, vai ver o que é Vai ligar o que ele diz que é Salomé Vai ver o que é, vai ver o que é Vai ver o que é, vai ver o que é Vai ver o que é, vai ver o que é Se veste de baiana pra fingir que é mulher Vai ver o que é, vai ver o que é No baile do teatro, ele diz que é Salomé Vai ver o que é, vai ver o que é Vai ver o que é, vai ver o que é Salomé